É um cara esperto e quer saber quem é que vai ser campeão brasileiro, né? Rapaz! Vou até mudar meu óculos aqui, ó. Que o assunto é sério. Campeão brasileiro? Provavelmente, tá? Vou falar pra vocês. Provavelmente vai ser Palmeiras ou Flamengo. Porque tudo pode acontecer nesse campeonato brasileiro que é o mais disputado do mundo. Então tem Botafogo na briga, tem São Paulo, tem Cruzeiro, Atlético Mineiro, até de Paranaense, Edmund Bragantino, tem Bahia. Bahia tá grandão, hein? Grupo City. Mas você perguntou aí como é que tá isso, né? Flamengo tá pagando 2.30. Flamengo de Tite, né? Que adora jogar esses campeonatinhos de ponto corrido. Valeu, seu Adenor! Palmeiras tá pagando 2,80 pra ser bicampeão brasileiro. O palestra vem forte. Seu Abel não tá de bobeira. Porque ele tem o quê? Sangue frio, cabeça quente. Vale apostar, entra no site da Sportbet, aproveita e entra confiante no jogo. Valeu!